Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei! Tô aqui hoje pra gravar a resenha desse produtinho aqui do Boticário que é o Primer Make B Anti-Oleosidade Eu comprei esse produto no mês de março, já tinha um tempo que eu tinha curiosidade de testar ele porque ele é um primer efeito blur e promete anti-oleosidade Eu costumo gostar desse tipo de primer porque eu tenho poros bem abertos aqui e eu tenho um problema com oleosidade Então sempre que eu vejo um produto que promete disfarçar os poros e controlar a oleosidade eu fico interessada Outro ponto que me fez querer testar ele é que eu tenho o primer da linha Diva da Eudora que faz parte do grupo Boticário, pra quem não sabe a Eudora é a marca do grupo Boticário e eu amo aquele primer, então eu pensei Na Make B tem um primer blur anti-oleosidade, se for tão bom quanto o Diva, né? Eu vou gostar também Eu aproveitei uma oportunidade pra comprar ele Ele custa, eu peguei até aqui a revista pra gente ver o valor, todas as informações certinhas Ele custa R$ 67,90 Não é um produto muito barato Aqui tá o valor dele na revista Nesse ciclo que é o 6 Vai começar a valer a partir do dia 17 de abril Ele tá na promoção por R$ 54,90 Ainda assim eu não considero um produto barato Quando eu comprei ele, ele tava com uma promoção no dia da mulher Foi bem no começo de março E eu ainda tive desconto por ser consultora Então se eu não me engano ele saiu pra mim Uns 35% de desconto Eu não me lembro ao certo o valor Mas ainda saiu caro comparado ao valor do Diva Que na promoção quando eu comprei Saiu a R$ 40,00 mais desconto Mesmo assim eu arrisquei Porque eu já vi muita gente falando bem E como eu falei pra vocês Eu tinha expectativas baseadas no teste que eu tive com o da Eudora Mas eu já confesso Já vou logo de cara falando pra vocês Que ele não é nada do que eu imaginava Aqui na caixa dele tá falando Make Bionil tratamento e maquiagem Uma solução completa de beleza para uma pele perfeita O primer anti oleosidade oferece efeito blur Que disfarça imediatamente as aparências dos poros E proporciona a sensação de apagar as minhas expressão Possui ativos que controlam a oleosidade do rosto durante o dia Com redução do brilho desde a primeira aplicação Com vitaminas emolientes hidratam e formam um filme sobre a pele Deixando-a pronta pra receber a maquiagem E aumentando sua duração Ainda promete que com o uso diário Revela uma melhora na aparência geral da pele Reduz o tamanho dos poros e o brilho excessivo Ou seja, ele seria tipo um dermo cosmético, sabe? Você usando ele diariamente Você nota diferença no tamanho dos poros E na redução da oleosidade Esse produto foi um dos mais difíceis de fazer resenha Que eu já tive até hoje Até mesmo agora que eu tô gravando Eu ainda tô meio em dúvida do que falar pra vocês Então eu vou contar a minha experiência Eu não tenho uma opinião 100% formada sobre ele mesmo Tendo usado há um bom tempo Eu comprei ele no mês passado Eu testei ele no mês passado Agora eu coloquei ele na penteadeira cápsula de abril Eu praticamente usei ele até agora Só ele no mês de abril E ainda assim eu achei que ele é uma incógnita pra mim Porque teve dias que eu usei ele E ele deixou a pele super oleosa Teve dias que eu fiquei sem oleosidade o dia inteiro Então, assim, eu não sei se talvez A longo prazo ele tá melhorando isso na minha pele Eu não sei explicar pra vocês exatamente o porquê Mas eu vou aplicar ele aqui de um lado e do outro Pra gente comparar a questão da redução dos poros, tá? Ele é diferente da maioria dos primers Que tem efeito blur Ele não é um gelzinho Ele não é um silicone Ele é um creminho branco Tá bem levinho Ele parece um creme hidratante Ele tem a textura de um creme hidratante Espalha bem fácil Absorve fácil na pele também Mas não dá aquela sensação siliconada Que a maioria dos primers É blur Que tem esse efeito de disfarce Costuma dar Ele tem uma textura mais cremosa de creminho Eu passei dos dois lados Como que eu vou mostrar a diferença Mas é uma esperta essa Nadielle, né? Mas tudo bem Eu não vou espalhar Vou deixar aquele lado ali Só com a gotinha do creme Pra gente comparar Espalhei desse lado aqui, então Ele tem um cheiro super gostoso Absorve super rápido E a sensação na pele É de estar aplicando um creme Não é aquela sensação avelutada Que geralmente Os primers siliconados dão Eu vou tentar dar o zoom Aqui na câmera agora Pra gente comparar os poros Eu apliquei o produto aqui Mas eu não espalhei Não sei se vocês vão conseguir ver Mas esse lado aqui É o lado que eu apliquei Como eu falei Eu tô testando Gravar com essa câmera, gente Então releve Se não fica muito bom o vídeo Mas esse lado aqui É o lado que eu apliquei o blur Esse lado aqui Eu não espalhei E aqui tá os poros Olhando assim Eu acho que ele tem um disfarce Mas digamos que seria Tipo assim Colocando de 0 a 10 Um disfarce 5 Enquanto o blur Ele dá um disfarce 8 De 0 a 10 O blur da Eudora Eu digo, né Ele dá um disfarce 8 Esse aqui dá um disfarce 5 Ele deixa a pele um pouquinho matificada A aparência um pouquinho matificada E dá um leve disfarce Não é o maior disfarce Ó, aqui desse lado Então eu apliquei E espalhei E desse lado aqui Eu não espalhei Tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo ver O que eu tô falando Eu não notei assim Uma diferença drástica Eu achei que qualquer primer Faz esse efeito Vou terminar de espalhar aqui agora Nesse lado Então nesse ponto De super disfarce Eu não achei que ele saiu tão bem Sabe? De 0 a 10 Eu dou uma nota 5 Pra ele Então a sensação Que ele deixa na pele É de ter aplicado Um creme Pra espalhar a base Ele não dificulta Mas também não facilita Normal Como se eu tivesse aplicado Realmente um hidratante E nesse ponto De disfarce Imediato De poros Que ele promete Eu acho que ele É razoável Agora o ponto Controle de oleosidade Eu achei difícil Gente Sério A primeira vez que eu usei Esse produto Eu até mostrei no stories Lá No teste Que eu tava fazendo Que ele piorou A oleosidade Da minha pele Tava super calor Um dia super super calor E eu não me lembro Qual base que eu usei Eu acho que foi a base Da Dylos Que também não é uma base boa Então assim Eu usei ele Numa condição extrema Com uma base ruim Que não ajuda Entendeu? Porque a base Ela não ajuda em nada E esse produto Deveria controlar a oleosidade Sozinho Por si só Segurar a oleosidade E melhorar a base Mas ele não fez isso Eu senti que ele Piorou a oleosidade Coisa de 3 horas A minha pele Tava extremamente oleosa Isso foi o dia Que eu usei no calor Aí eu deixei ele Um pouco de lado E agora que eu peguei ele Pra usar em abril A gente já entrou no outono Eu já notei Uma diferença Eu também selecionei Outras bases As bases que eu Que eu tô usando Até peguei aqui Que são essas duas aqui A base mate Da Ruby Rose E a base mate Da Max Love Eu tanto usei Só a da Ruby Rose Só a da Max Love Ou a mistura E usando essas bases Com esse primer Eu já achei Que ele se saiu muito melhor Eu já achei Que ele controla A oleosidade o dia inteiro Eu achei Que a pele ficou bem Ali no lugar Mas Eu acho Que também tem A questão da base Entende? Eu acho Que se o primer Ele é bom Ele tem que ajudar A base Ele tem que melhorar A base A base pode não ser Muito boa Mas se você usa Um primer bom Ela vai ficar Ali no lugar Agora se você usa Um primer ruim Com uma base boa Deveria ficar ruim Mas ficou bom Por isso que eu achei Estranho Entendeu? Então assim Talvez ele não tenha Combinado com aquela base Que eu apliquei Combinou melhor Com essas bases Que eu apliquei O fato é que Das vezes que eu usei Ele agora em abril Eu achei que ele sim Controlou mais A minha oleosidade Também O clima não tá Super calor Tá fazendo uns dias Mais a menos Tem dias que tá calor Sim Mas o clima Não tá Extremo Como foi o dia Que eu usei Com a base Da Darius Então pode ser isso São diversos fatores Tem a base Que eu usei Tem o clima Que eu usei Bom gente Resultado final Da maquiagem Fiz uma super Basiquinha aqui Nada demais Só pra concluir O vídeo mesmo E a minha opinião Final sobre esse produto É que ele é Usável Tá? Como eu falei Não é o melhor Mas também não é O pior primer Dependendo da forma Que você preparar A sua pele O conjunto de produtos Que você usar Ele funciona Então assim É complicado Sabe? Na minha opinião Um bom primer É aquele que funciona Com qualquer base Com qualquer preparação De pele Ele vai tá ali Pra te ajudar Pra melhorar A duração Pra melhorar O aspecto Da sua pele Esse é um primer ideal Que vai A complementar A sua base Agora esse aqui Ele vai depender Da forma que você usa Do que você usa Em conjunto Entendeu? Então eu não acho Que ele é Aquele primer Melhor Eu achei ele usável Ele funcionou Com bases mais secas Então vai ser assim Que eu vou usar ele Eu não vou usar ele Com bases que não Controlam a oleosidade E assim Ele me ajudou Se eu usar Uma preparação De pele Boa Uma preparação De pele Com produtos bons Se eu usar Com produtos ruins Ele não me ajudou Em nada Entendeu? Então Eu não reprovo Mas eu também Não aprovo Ele ficou ali no meio Termo É um produto Que eu considero usável Eu vou continuar Usando sim Ele tá na minha Penteadeira cápsula De abril agora Mas eu não recomendo Tendo em vista O valor Ele é um produto caro E eu acho Que você encontra Primers melhores E mais baratos No mercado O exemplo Que eu posso te dar Como eu falei Na introdução do vídeo É o Blur Da linha Diva Da Eudora Que é um produto Mais barato Na promoção Você encontra ele A 40 reais Esse daqui Na promoção Tá 55 Então Eu acho Que vale mais a pena Você investir No da Eudora E eu acho Que na minha pele Ele dá um resultado Melhor Só quero esclarecer Que tudo Que eu tô falando Aqui É o resultado Na minha pele Pode ser Que você goste Desse primer Pode ser Que ele funciona Pra você Isso é super normal Se você tiver A oportunidade De testar Antes de comprar Tanto esse Como o da Eudora Ou qualquer produto Seria o ideal Mas as desenhas Servem pra ajudar Você a ter uma base Pra você conhecer Um pouco do produto Antes de comprar E talvez te ajudar A evitar uma compra ruim Ou você já ir comprando Ciente das características dele E pagar pra ver Entendeu? Mas é essa a minha opinião Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa aquele joinha Pra mim Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Muito obrigada Por ter assistido Um grande beijo E tchau, tchau 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 Tchau